Bom, esse aqui é o Amber Forte, Jaipur, olha o Camilinho ali ó, em Pusca a gente vai subir no cabelo. Então, esse é o Amber Forte, a gente vai subir aqui pra conhecer, tomar aqui um pouco pra vocês aqui de fora, deixa eu aproximar aqui, ó, é gigante. Tá vendo, tem uns muros ali ó, eles fizeram pra proteger o palácio. Então tá, daqui a pouco eu filmo mais pra vocês, tá? Ó, Fernanda, tá bem? Tá bem, fui filmar.